Boa tarde, Fial! Chegamos! Boa tarde a todos! Vai, Corinthians! Vamos falar de Corinthians, vamos falar de algumas possibilidades, alguns nomes surgindo no Parque São Jorge. Vamos ficar atentos aí, Fial. Bom, mas antes de tudo, claro, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é extremamente importante. Lembrando, né? Porque esse canal é nosso, da Fial Torcida. Então, não é meu, seu, é de todos nós. Então, a opinião de vocês é extremamente importante. É muito mais importante do que a minha. Legal? Bom, eu quero deixar claro, gente, que às vezes, se a gente passa um pouco da medida ou não, se nós externamos nossos sentimentos, é como torcedor. Ok? Não estou aqui para denegrir ou para promover alguém. Estou aqui para falar de Corinthians. E toda e qualquer vez, seja lá quem for, que atacar o Corinthians, ou fizer qualquer, ou denegrir, ou prejudicar o Corinthians, nós vamos trazer a toda. Todo aquele que fizer algo de bom para o Corinthians, e fizer a sua parte dentro do Corinthians, nós também iremos trazer aqui. Tá ok? Deixando isso bem claro para todo mundo. Nós aqui pensamos no Corinthians, na instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós pensamos em pró do Corinthians. Pode ser que, claro, é normal, né? Nem sempre as nossas opiniões, elas estão corretas ou agradam a todos. Ou quer dizer que seja a solução do clube. Mas temos certeza também que outras, sim, podemos falar coisas que ajudam o clube. Mas o mais importante é que nós deixamos o clube, o Corinthians, acima das nossas opiniões, do nosso posicionamento. E colocamos o Corinthians onde tem que ser colocado. Então, para mim, não tem jogador, não tem dirigente, não tem presidente, não tem ninguém maior que o Corinthians. Ok? E assim, como eu posso falar para vocês? A gente aqui expõe opiniões. Quando esse canal tinha muito menos inscritos, eu sou grato a vocês se inscreveram no canal. Perfeito? E o restante, deixa eu rolar. Bom, é o seguinte, hoje à noite, 8h30, nós vamos fazer a nossa live 6h30, claro. Eu vou aceitar começar até um pouquinho mais cedo, porque é sexta-feira, que 8h30 nós temos a live em conjunto com o meu amigo Capitão Corintiano. E logo depois, vamos entrar também, depois das 11h aí, falando de Corinthians com a rapaziada que chega à tarde aí do trabalho. Legal? Então, hoje à noite aí a gente vai estar muito tempo no ar. Legal? Conto com vocês. Legal? Vamos falar de Corinthians, né? Que é mais importante, com certeza. Bom, gente, é o seguinte. Muitos tabloides estão anunciando que o Cavani vai para o Barcelona. Alguns falam que o destino dele mesmo é o Corinthians. Alguns falam que o Barcelona já contratou um outro atacante. E o caminho de ficar livre para o Corinthians em relação ao Cavani. Eu vi ontem um site europeu publicando que o Barcelona pensava muito sério em relação à contratação do Cavani por causa do tendão de Aquiles, que ele está com esse problema. E é um jogador que não poderá jogar todas as partidas, teria que ser poupado em algumas situações. E o calendário europeu é extremamente mais organizado que o sul-americano, né? Principalmente do que o brasileiro. O calendário brasileiro, irmão, é coisa de louco. O Corinthians sinaliza com essa proposta de 2 milhões de reais, 2 anos de contrato. É uma proposta para os padrões da América do Sul. Estupenda. Estupenda. E o jogador, pô, sabe que na América do Sul jamais ganharia, né? Um salário, ou ganhará, um salário nível europeu que ele ganha hoje no futebol inglês. Ok? Isso aí também eu acho que é fato para todo mundo, até porque eu não preciso ser muito esperto para entender isso. Né? Então, a gente tem que também deixar isso bem claro. Que a possibilidade de negociação existe? Existe. Isso a gente deixou claro aqui também. Não tem porquê não continuar afirmando que ela existe. Porém, não é garantia de eficácia que ela será fechada, né? Isso, obviamente, também todos nós sabemos. Não é? O que eu quero dizer com isso? Cavani está no radar do Corinthians? Está no radar do Corinthians. O Corinthians trabalha só com essa possibilidade, Marcão? Não. Não pode trabalhar só com a possibilidade do Cavani. Obviamente que não. O Corinthians trabalha com outras frentes. E nomes, né? De peso também no mercado mundial. São ventilados no clube. Tá? E é óbvio. E aí, né? Vou falar para o presidente. Para o Duílio, pô, presidente. Está certo. É isso mesmo. Não pode se prender a um único nome. Até porque, se a negociação naufragar, você tem que ter um clube no B. Você tem que trazer uma pessoa. Para exercer a função de nove. Não dá para se contar com o Jô. Se a negociação colar, ótimo. Mas dá para trazer uma reserva? Vai precisar. Porque o Jô não pode continuar no Corinthians. Jô, Fábio Santos. Renovar com o Jô é besteira. Pô, vamos dar César o que é de César, né? Não dá. Não dá. Duqueiroz e Xavier hoje é infinitamente superior ao Gabriel. E já são posicionamentos que nós aqui sempre deixamos claro para vocês. Mas, há quatro meses atrás, eu falei que o Corinthians consultou o Diego Costa. Todo mundo brincou, tirou sarro da minha cara. E agora as notícias estão vindo à tona. No último dia 8, e o capitão estávamos conversando, e na hora que a gente está batendo papo, chegou uma informação para o capitão, de uma pessoa extremamente confiável, da nossa parte. Inclusive, na hora que estava batendo papo, ele falou, meu, estou aqui, porque estava eu e ele conversando. E a pessoa mandou a seguinte informação para ele. Então, a fonte é o capitão. Mas estava conversando, não, mas a fonte chegou para ele. Que o Diego Costa, o centroavante que está no Atlético Mineiro, estaria disposto a baixar sua pedida, os ganhos que ele tem no Atlético, para sentar e conversar com o Corinthians. O Corinthians procurou o Diego Costa há quatro meses, sondou o jogador, e na época ele pediu um caminhão e meio de dinheiro. Chegou a pedir dois milhões de reais por mês. Hoje, a situação é diferente. Ele não quer ficar na reserva, ele quer jogar. Lá no Atlético, hoje, ele vai disputar posição com o Hulk, vai ficar no banco. O Hulk foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador da Copa do Brasil, o destaque do Atlético Mineiro. Óbvio, a moral que ele está, ele não vai ficar para o banco e nem disputar posição com ninguém. Hoje, o Hulk é titular absoluto, ponto, acabou. E isso faz com que o Diego Costa não queira continuar no Galo. Segundo, estamos sabendo, informações de bastidores, claro que não existe negociação ainda com o Corinthians, mas o destaque do jogador vem com bons olhos ainda para o Corinthians. Já teve informações de pessoas e de outros canais que não cobrem o Corinthians. também falando sobre isso, já se falou isso na Impressa Mineira, tá ok? Dessa paquera aí, Diego Costa e Corinthians. O que está rolando de fato? De fato é o seguinte, o Corinthians trabalha com o Plano B, ponto. E precisa trabalhar com esse Plano B. Diego Costa, poderia ser esse Plano B, Marcão? Sim. O jogador disposto a rever os seus ganhos. Ele quer jogar. Mas aí, ele tem um vínculo com o Atlético Mineiro até 31 de dezembro de 22. Será que ele consegue a liberação com o Atlético? Porque em junho ele já pode ser um pré-contrato com outra equipe. Será que ele sentando com o seu procurador, demonstrando a insatisfação de ficar no banco, e um jogador com o salário dele é complicado bater no banco? Será que, nesse aspecto, pode rolar aí alguma coisa e ele desembarcar no Parque São Jorge? Pode ser. Pode ser. Não estou afirmando que há negociação, ok? Estou afirmando que há quatro meses atrás, aí eu cravo para vocês, eu sustento o que eu disse, que o Corinthians consultou. E, na época, ele pedia dois milhões de reais, queria dois, três anos de contrato. O Corinthians não avançou nas conversações porque era surreal. Neste momento, segundo estamos sabendo, o jogador disposto a baixar sua pedida e aí, claro, se torna-se viável para o Corinthians. Até porque, vamos supor que o Corinthians conseguiu contratar pelo preço que paga hoje para os atacantes aqui, um milhão. É dinheiro para caramba, né? O Corinthians teria mais um milhão para investir, então, em outro jogador. De salários. Quer dizer, o Corinthians pode buscar um segundo reforço. O que eu tenho é um pouco de pé atrás com o Diego Costa é que ele se machuca muito, né? Ele vive no departamento médico, ele é um jogador meio, nesse aspecto, meio de vidro, né? E isso é um pouco preocupante. Por isso que eu estou dizendo, se tiver uma baixada legal, rebaixar bem os seus ganhos, e o Corinthians quiser fechar algo com ele, o Corinthians pode tentar um segundo nome. Tá ok? Mas, a priori, ainda é o Cavani. Até porque, está uma especulação enorme, né? Sites italianos colocaram ele no Corinthians, sites espanhóis dizendo que o Barcelona o tem como terceira opção, o site argentino colocando ele já no Barcelona, o Nicola deu hoje a informação que ele já está acertado com o Barcelona. o que nós sabemos, o Manchester e o Knight liberam o jogador na próxima jornada, libera, sem problema nenhum. Até porque ele ganha uma fortuna lá, né? E para ficar no banco é complicado. E o Manchester também não vai ter interesse de renovar com ele. Então, a priori, ainda, o Cavani é o nome, é a bola da vez. É o nome que o Corinthians quer. Mas, nada impede do Diego Costa ser o segundo nome. Nada impede, de repente, se o Diego Costa conseguir uma liberação junto ao Atlético Mineiro, não se torna um nome interessante para o Corinthians. Muito pelo contrário, né? Um time que quer bater campeão, que tem um projeto Tóquio, que tem um projeto de buscar o Tri Mundial, precisa-se ter um elenco qualificado para isso. E, principalmente, um técnico. É onde nós mais perdemos com os nossos adversários hoje. Comissão técnica, começamos cinco degrais abaixo dos outros. Esse aqui não dá para continuar no clube. Só não vê quem não quer. Tá ok? Então, gente, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu like. Hoje tem uma ação beneficente na nossa live das oito e meia com o capitão. E aí a gente vai estar tentando buscar uma forma de ajudar as outras pessoas. Tá ok? Então, fial, essa é a informação da parte da manhã. Tamo juntos sempre. E vai, Corinthians! Valeu!